Oi! Vai entrar. Beleza, vai lá. Beleza. E aí, homem? Como é que tá? Já andou uma vez? Não, não. Tudo bem. Ah, beleza. Vai gostar. É gostosa a brincadeira. O Bala sempre me chama. É, né? Sempre te chamo pra vir aí. Ou pra moto ou pro robot lá. Pelo menos pra ver. É, não. É brincadeira muito boa, né? Muito gostosa. Que bom que esse traçado é bem travadinho, hein? Não causa muito travadinho, assim, sabe? A velocidade é baixa, né? Não. Deixa a gente encadando. Tá tranquilo? Tá bom, tá bom. Não, não. Que coisa que você fala. Não, tô. Não, tô. O negócio de adrenalina, o meu lá em cima, você... É. Eu vou colocar o normal da車 da車, né? É. Não. É. Não, não, nem caos. Não. Não, não e se... É. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Não, não... Não, não. E asfalto muito quente também Acaba que o pneu Ele passa, olha, cuidar da temperatura dele, né Aí ele acaba utilizando um pouquinho mais Do que eu Deveria, né A gente bota pressão a mais também no pneu Aí vamos comprar tanto Que é possível A temperatura da pista É, conhecia bastante Vai dar certo? É Tem que abrir bem, né Fechando Aí vem Tem que usar a pista toda, né Pra fazer tempo É um pouco tempo, né É A corrida vai um pouco mais tranquila É Assim, pra marcar tempo você não precisa correr tanto, né Se você usar bem a pista Aí vem tempo, né E essa aqui é a parte mais baixa E essa é o novo traçado que eles estão fazendo Isso aí começa também É Não, nem adianta Querer pisar que aí o carro sai todo de frente Tem que esperar, tem que ter paciência Essa aí que é a brincadeira Vai dar uma avaltinha só pra esfriar o carro agora Também é bom Depois que anda Vamos parar de uma vez? Isso, é Porque o carro fica muito amplo Tu sempre mantém a uma marcha só que tu fica pra fazer o traçado Aqui é só a segunda Só a segunda Só a segunda Só a segunda mesmo Todas as categorias, ela... A maioria dos carros sim Tem uns que tem relação mais curta de março Chega a passar um pouco da terceira Mas aí já volta pra segunda, sabe Mas é bem pouca coisa A maioria vai tudo de segunda mesmo É, pra sentir que Nas últimas duas voltas o ar condicionado nem gelava mais Pois é É verdade A gente já cortou o compreensor pra jogar a potência mesmo pro carro Mas a brincadeirinha é muito boa, né Pessoal, ele se amarra, é muito gostoso mesmo Essa parte aqui tem toda a diferença Dá pra acertar esse movimento que tu faz aqui Sim, aqui certinho, né Consegui pegar ele certinho aqui por dentro, né Dá uma espalhadinha ali pra pegar a outra agência Pra pegar a outra inteira, né Exatamente Dá pra ver que tu entende um pouquinho também, né É um curioso, né Você gosta também, né A velocidade é boa A adrenalina aqui em si, né A adrenalina também Exatamente É muito gostoso, né O meu bem de sobra É, é muito bom mesmo Muito gostoso, assim Essa brincadeira, assim, né Local seguro, assim É muito bom, né Local também É, com certeza Dá pra brincar à vontade A pista aqui Tem área de escape Caso você saia, né Tudo é muito bom Valeu, meu irmão Falou, cara E aí E aí E aí Tchau, tchau